Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que já conta com mais de 800 organizações na sua rede. O projeto Reconexão Periferias se desenvolve com três eixos temáticos principais, trabalho, cultura e violência, e busca pautar os temas e a agenda das periferias brasileiras. Essa série de entrevistas é quinzenal, sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que em agosto dá visibilidade às lutas da juventude periférica. Hoje nós vamos contar aqui no nosso programa a história do Projeto 42, e quem veio aqui contar essa história para a gente é o Regis. Boa tarde, Regis, tudo bem com você? Boa tarde, Rose, tudo bem? Eu queria começar aqui a conversa pedindo para você se apresentar, falar o seu nome, a sua idade, onde você nasceu. O Projeto 42 atua no Tocantins, é isso, né? Então, Rose, boa tarde, quero agradecer pelo convite. Meu nome é Regis Rodrigues, eu tenho 29 anos, moro aqui em Palmas, na capital do Tocantins, na parte norte, que é a parte mais periférica que tem aqui na cidade, no extremo norte e no extremo sul. Eu trabalho com audiovisual, que o audiovisual é um trabalho que eu estou me mantendo há dois anos, sabe? E eu trabalhar no que eu gosto, porque o audiovisual também é fruto de todo esse processo, foi eu ter a iniciativa de ter o Projeto 42, então é tudo meio que conectado, né? A fortalecer as crianças, acreditar no sonho delas, faz a gente acreditar no nosso. Então, o audiovisual é uma coisa que eu sempre quis trabalhar e nunca tive condições, e graças a Deus hoje eu trabalho com audiovisual. Tenho uma filha chamada Nicole, moro, sempre morei aqui na Vila União, na parte que é periférica da cidade, e que eu amo, que eu conheço todo mundo, conheço os vizinhos, conheço as crianças, conheço os senhores que estão desde o começo da comunidade, que moram desde o começo da nossa comunidade. Então, eu vivo, vivo minha vida toda aqui na região norte de Paulo, que é a Vila União. Isso é um pouquinho do Régis. Falar um pouco do Régis, falar um pouco do Projeto 42, você falar sobre a nossa localização fica meio vago, porque é meio que tudo, é muito importante, é onde eu moro, as pessoas que conheci, para hoje existir o Projeto 42, para hoje existir o Régis dos Rodrigues, que está aqui hoje para fazer essa entrevista. E, Régis, me diz uma coisa, quais você acha que são os principais desafios hoje da juventude periférica? A gente está vivendo um período muito difícil para a juventude, que tem poucas oportunidades de trabalho, poucas oportunidades também de lazer, principalmente nas periferias faltam equipamentos. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua realidade, do lugar que você vive. Então, Rose, é uma coisa, é um assunto, a gente conversa entre rodas de amigos, que é a dificuldade. A dificuldade que eu vejo dentro da minha realidade é que nós, você, da periferia, ser pessoas pretas, querer fazer um movimento totalmente voluntário, elas são desacreditadas ainda, sabe? Algumas pessoas veem assim, olhem para a gente que não está em algum movimento dentro da comunidade, na nossa quebrada, que a intenção é mudar para melhor o mundo, elas desacreditam no nosso potencial, elas não veem como pessoas que podem conseguir. Elas veem nós, pessoas jovens, pretas, periféricas, como pessoas que estão precisando de ajuda e não pessoas que podem ter condição de estar ajudando. E eu acredito que nós, jovens, periféricos, e principalmente na cultura hip-hop, tentam mostrar isso. E sim, a gente pode estar precisando, sempre vamos estar precisando de ajuda em algum momento, em alguma parte da nossa vida. Mas pelo que nós já temos, pelo conhecimento que a gente tem, e com o que a gente já aprendeu, a gente já consegue ensinar também, sabe? Então, eu acho que a dificuldade ainda é do poder público, das pessoas que podem realmente ajudar a gente, de alguma forma, desacreditar do nosso movimento, por ser um movimento voluntário, que não tem remuneração, por ser um movimento que é só por amor. Então, as pessoas pensam, por que essa pessoa preta, periférica, que realmente ainda precisa de ajuda, se dá bem na vida, está querendo ajudar os outros? Então, ainda, as pessoas não acreditarem que as pessoas periféricas podem se ajudar, é uma das principais dificuldades, que eu vejo na nossa realidade. E também, nós, por ser jovens, da periferia, a informação, ela vem chegando, ela chega tarde, e se a gente for lá atrás, né? Então, eu tenho 29 anos de idade, e algumas informações que eu poderia ter tido, ela, há 10 anos atrás, podia ter mudado muito o movimento, eu estou tendo agora, e porque agora eu estou tendo acesso. Então, eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que na periferia, para nós pretos, periféricos, as informações chegam muito lenta. Então, isso é uma dificuldade, e um incentivo, né? E um incentivo para outros jovens, correr atrás das informações, correr atrás, ter atitude, porque realmente a informação não vai chegar para nós, vai ter que ir e buscar. É, são as dificuldades. Entendi. E como foi que você conheceu o movimento hip-hop, Regis? Conta um pouco da sua história no hip-hop. Ah, o movimento hip-hop, ele faz parte da minha vida, assim, desde os meus 9 anos de idade, e desde os meus 9 anos já trabalho, cuidava de carro na feira, trabalhava em alguma banca, para conseguir comprar meu material escolar, comprar meu tênis, comprar minhas coisas. E trabalhando, eu conheci pessoas mais velhas que eu, que já dançava o break, que fazia parte do movimento hip-hop, mas na parte da dança, no break. E essas pessoas, que é o Paul Senna, o Bethânia, o Igor, o Elton, pessoas de um grupo chamado Altruista, lá em 2006, 2005, eles me incentivaram a aprender alguns passos e conhecer a cultura hip-hop. E eu conheci o hip-hop na parte do break e conheci a parte na parte da música. E ali já me apaixonei, já comecei a correr atrás de onde eu podia aprender mais passos, mas não tinha oportunidade aqui na reunião, então eu acabei criando meu próprio grupo e pegando meu grupo, amigos, meu irmão, algumas crianças aqui, eu vivia na minha rua, montamos um grupo chamado Colisão Break, e ali, sem saber muito, a gente já tinha um movimento já criado, sabe? Então a gente sabia dois, três passos, mas já tinha um grupo. Esse grupo atravessava a cidade de ônibus, ou de pé, ou de bicicleta, pra ir aprender um passo, um passo novo com outro grupo do outro lado da cidade. E ali, eu conheci o hip-hop e já entrei muito, entrei de cabeça, sabe? Comecei a viver o hip-hop até hoje. O hip-hop, aqui na nossa comunidade, na maioria das comunidades brasileiras, na parte periférica, é a música que todo mundo se identifica, né? Pode ser um trabalhador, ou pode ser um criminoso que mora dentro da periferia, e ela vai se identificar com o hip-hop. Porque o hip-hop, ela fala a verdade, a realidade, então, não é a música que ela veio pra fazer pessoas dançarem. Ela veio pra fazer pessoas refletirem e pensarem. Isso eu digo na parte de rap, né? Na parte de música, de rap, de conteúdo, que o hip-hop, ele cobra muito isso dos artistas que cantam, né? Tem que ter posicionamento, não é só ir lá e cantar no estilo. Tem que trazer informação, tem que ter cobrança, tem que trazer empoderamento negro, empoderamento da periferia. Isso que é o hip-hop, na parte de letra, de música. Na parte do break, realmente é o hip-hop pra gente dançar, né? Com as batidas, com os toques, e onde eu me apaixonei pelo hip-hop foi na dança. E hoje eu sou produtor cultural, faço produções de audiovisual, e a parte musical é uma das partes que mais impacta na comunidade, sabe? O break dançando, o hip-hop dançando, eu via desde criança, ela é uma parte divertida, muito legal, e a gente vai lá, dança, faz uma rodinha, se diverte pra caramba. E na parte da música, já tem mais responsabilidade, né? A pessoa, além dela estar cantando, outras pessoas vão ouvir, e pode levar aquelas palavras de coração. O artista que está cantando o hip-hop, ele tem que saber. O hip-hop é uma arma, uma ferramenta, pra nós periféricos, pretos, ter voz, sabe? Então, desde o início, aprendi isso no hip-hop. Então, desde o início, desde 2005, 2006, criança, eu levo o hip-hop como uma coisa muito séria. Eu levo o hip-hop como realmente uma ferramenta pra gente se destacar, pra gente mostrar o nosso melhor. E é isso que o hip-hop vem trazendo pra mim, que eu vejo, pra mim e pra algumas pessoas. O hip-hop, ele realmente, eu me apaixonei desde o começo, mas infelizmente uma falta de apoio, de incentivo, de movimentos como o nosso hoje em dia, como o nosso tem hoje em dia, não tinha, né? Antigamente. Então, a gente tinha essa habilidade de amar o hip-hop, gostar do hip-hop, mas não ter acesso de aprender outros passos, de fazer produções. Então, desde criança, a gente teve esse grupo. Criamos um grupo, apresentamos, mas infelizmente com a falta de apoio, de incentivo, alguns de nós, desse grupo, foi se apartando do hip-hop. E na periferia, são poucas escolhas que o adolescente tem, né? O hip-hop é uma das escolhas, o adolescente resistir todos os pecados próximos, um pouco, todas as ambições, pequenas ambições que ele vê ali dentro da periferia, ele resistir, estudar e se formar, são poucos que conseguem ter essa maturidade. E o que chama muita atenção dentro da periferia é o crime. E infelizmente, por falta de apoio, de incentivo, alguns amigos e pessoas bem próximas, que dançavam hip-hop comigo, acabou entrando no crime. E entrou no crime e acabou se envolvendo e morrendo. Assim, foi várias. E o hip-hop foi o que me segurou. Era o que me deixava sempre de olhos abertos e era o que sempre me cobrava postura. Então, o hip-hop, literalmente, ele salvou a minha vida. Desde o início, eu só continuava pelo hip-hop. Mas o hip-hop, ele foi muito mais do que uma paixão, ele foi realmente um bote que salvou a vida dentro da periferia. E é isso que hoje a gente tenta promover com o Projeto L2. Que o Projeto L2 seja um bote que salvou a vida, que as crianças que tenham arte, cultura dentro de si, ele pode estar embarcando nesse barco. E a gente vai estar fortalecendo, vamos estar incentivando ela a passar essa jornada, sabe? E essa jornada é a gente querer ter condição de ter um celular novo, ter um tênis novo, de ter um caderno bonito para chegar na escola, resistir essa fase sem entrar no crime. Essa, eu acho que é uma das maiores preocupações do Projeto L2, é dar apoio e condições para crianças e adolescentes da periferia resistir às pequenas tentações, que podem mudar todo o caminho dela, que é resistir a ter o melhor caderno da escola, melhor bolsa, melhor tênis, resistir à vontade de ter condição de comprar um celular novo, resistindo essa... como posso dizer? Resistindo esses desejos pequenos, mas que podem influenciar muito na vida dele, dentro da periferia, realmente ele pode mudar a sua vida, sabe? Hoje, para mim, estar aqui na linha diferente do Projeto L2 é uma conquista que eu fico muito feliz, porque realmente, quando eu falo que perdemos algumas pessoas que dançavam hip-hop, faziam parte da cultura para o crime, eu falo assim de vários e vários amigos, sabe? Eu falo do meu irmão, que é meu irmão mais novo do que eu há um ano, mais novo do que eu, morreu com 18 anos, tinha acabado de fazer 18, morreu esse ano faz 10 anos, que dançava hip-hop, que era muito bom, outros amigos, como os Diego, o Ronei, Eduardo, Lucas, são vários e vários amigos próximos, pessoas que eram para estar aqui comigo, infelizmente o crime levou eles. E o hip-hop, graças a Deus, foi o que me mantém, me fez permanecer aqui. Então, o hip-hop é tudo na minha vida, eu faço o que eu faço, realmente porque eu sei que o hip-hop salvou a minha vida, e sem ele, eu realmente não poderia estar aqui, sabe? E é isso, eu começo a falar, é porque o hip-hop faz me lembrar de várias coisas, sabe, Rosi? Porque quando eu paro para lembrar, a importância do hip-hop para mim, eu não consigo só lembrar da importância do hip-hop para o Próximo H2, eu não consigo só lembrar da importância do hip-hop para tal época da minha vida, eu consigo ver ele como um todo. E o hip-hop, ele realmente, ele foi esse bote que eu citei, foi essa ferramenta, ele foi o que salvou a minha vida, salvou a vida de vários e vários outros, dentro da periferia, de todo o Brasil, sabe? Aqui no Tocantins, a gente não temos favela, sabe? Não temos morro, não temos aqueles vários e vários barracos, nós temos a periferia, que são vários e vários barracos em um sem ser morro, né? Então, algumas pessoas acreditam, ou pensam, que por ser Tocantins, por ser o norte do Brasil, não tem a violência que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em algumas outras metrópoles. Aí, às vezes, não tem, mas aqui existe essa violência, e da mesma forma que o hip-hop salva dentro dessas, das comunidades, das grandes metrópoles, ela também salva aqui no norte, e salva, assim, do óleo e água, né? Realmente, o hip-hop tira a criança lá do crime e traz ela para um mundo de literatura, de leitura, de música, é isso. Eu vou passando de informação, falando histórias, histórias... Nossa, mas é maravilhosa essa história que você está contando, né, Regis? Maravilhosa, é triste ao mesmo tempo, mas é muito inspiradora. Essa história que você contou de ter perdido tantas pessoas queridas até o seu próprio irmão para o crime e ter conseguido se salvar a partir desse amor, né, que você tem pela cultura hip-hop, é muito bonito. E eu queria que você contasse para a gente como que o projeto, ele teve, assim, algumas pessoas que fundaram, como que começou e como que ele atua hoje? Você é um dos fundadores do Projeto 42? O Projeto 42, ele existe desde 2016, ele foi fundado. Eu fui idealizador, tive a ideia, chamei um amigo, meu melhor amigo de infância, o One Sons, que é o mesmo amigo que dançou hip-hop comigo, lá quando nós éramos crianças, adolescentes. eu, após algum tempo, eu acabei também entrando ali um pouco no crime, nas coisas erradas, que acabei perdendo meu irmão, meus amigos, tudo que eu falei, acabei entrando no crime e acabei também passando pelo sistema penitenciário e tudo mais. E uma dessas vezes que eu fui estar no sistema penitenciário, eu pensei, assim, me coloquei no... Eu pensei, poxa, velho, eu era um cara que me destacava na escola, eu era um cara que gostava de hip-hop, eu sou um cara que ama o hip-hop, eu sei o que é certo e o que é errado, eu não precisava estar passando por isso e fiz uma promessa pra mim, pro universo, que se eu saísse daquela situação, que tava meio difícil, já tava meio complicado a minha situação, saí da situação lá, eu ia começar a fazer algo de pouco que eu sabia e eu falei isso pra mim mesmo no domingo e numa segunda, do nada, tive uma audiência que acabou me trazendo pra rua de novo e eu fiz o... cumprir o que eu combinei, né, comigo mesmo. Eu comecei a usar o hip-hop, o que eu sabia, pra fazer alguma coisa pras crianças e adolescentes não passar porque eu passei. Então, em 2016, que foi a última vez que eu fui preso na minha vida, eu chamei um amigo meu, o Anson Sanz, e falei, vamos começar a treinar hip-hop de novo, ensinar algumas crianças. Ele não sentiu muita firmeza, principalmente pro cara que tinha acabado que ia sair do seu penitenciário e tudo mais, e ele pensou, não, ele vai passar uns dias aqui fazendo um hip-hop e daqui um pouco vai estar no crime novamente. E acabamos começando esse movimento, ensinar as crianças na praça em 2016, convidei mais algumas amigas, que é a Evelyn Carolina, a Catrimente, e acabamos começando a ensinar algumas crianças a partir de 2016 o hip-hop. Aí conheci uma amiga minha que sabia balé, falei assim, ah, já tô me dando aula de hip-hop e dar aula de balé também. Aí ela, não, fechou, vou com vocês também. E dando as aulas de balé e de hip-hop, conhecemos mais as crianças, os adolescentes, percebemos que algumas famílias estavam passando necessidade básica, aí nós começamos a fazer algumas vaquinhas dentro de nós, do nosso grupo mesmo, do nosso coletivo, pra levar um arroz, um feijão, uma carne pra tal família. E até então o nosso movimento não tinha nome, né? O Prato com a Indôs, ele tinha, e nós começamos a fazer as coisas, mas sem nome ainda. Até que um dia perguntaram, qual o nome do projeto que vocês fazem? Não, não tem nome, a gente só tá fazendo, a gente só, realmente, eu não via como um líder, uma liderança de um projeto sociocultural. Pelo que eu já tinha passado, pelo que eu já tinha vivido, ter acabado passado pelo sistema penitenciário, acreditar que as pessoas não iam acreditar em mim, por já ter sido preso, que é um trabalho que a gente também tá tentando desenvolver, aqui no projeto 52, que é isso, é tentar inserir o jovem que, por algum motivo, passou pelo sistema penitenciário, a ele voltar à sociedade, sabe? Porque a pessoa pode ser condenada só por um erro que ela cometeu, com certeza ela pode ter cometido esse erro, às vezes ela nem cometeu esse erro, foi algum erro do sistema, da polícia, de estar no lugar errado, na hora errada, então o projeto 52 pensa nisso também, de ter um trabalho que consiga trazer, pegar, incluir um jovem que foi preso com 25 gramas de maconha em alguma época da vida dele, e ele não ser julgado o resto da vida, sabe? porque quem tem passagem, é uma pessoa que tem medo de andar na rua, é uma pessoa que tem medo de andar depois das 10, principalmente é uma pessoa que procura emprego, mas se sabe que de 20 lugares que ele vai, às 20, tem muitas chances de falar que não tem vaga por causa do seu passado, então eu tinha esse medo, mas graças a Deus tinha amigos, pessoas que queriam fazer um movimento comigo, que é o One Santos, a Evelyn Carolina, o Capi e o Luar Rocha, essas quatro pessoas me fortaleceram para nós estar crescendo esse movimento, então desde 2016 a gente dá as aulas de hip hop, as aulas de reforço, e temos a parte social, e a parte de estar correndo atrás, conseguir dar uma força para as famílias em momentos urgentes, quando a família está sem o arroz, sem o feijão, então desde 2016 a gente faz essas ações, e hoje temos mais de 170 famílias cadastradas no Projeto A2, famílias que têm meu contato direto, são famílias que me conhecem, que me encontram aí na rua, já falam, é, esse mês sabe o que ficar para mim, me arranja uma cesta básica, meu filho vai voltar para as aulas de hip hop, ah, que dia vai ter evento para me levar às crianças, então eu vejo o Projeto A2 como um movimento que a gente começou a fazer, e não teve mais como parar, sabe, porque a ideia era só começar a ensinar e relembrar alguns espaços de hip hop na Praça da 42, na Praça Pública da 459, e não de começar um movimento, um projeto com nome, um projeto que tem 170 famílias na estrada, a nossa ideia era só dançar hip hop, ter um espaço, ensinar uma ou duas crianças, essa era a nossa ideia inicial, até então que nós nem pensamos em nome, aí começamos a usar o nosso nome Projeto 42, Projeto porque é um projeto, 42 porque é a quadra de onde nós moramos, nós moramos na Quarta 5 Norte, que é conhecida também como a 42, aí Projeto 42, e hoje estamos indo para o nosso oitavo ano, temos 170 famílias cadastradas, temos mais de 50 crianças que fazem parte da nossa atividade, temos uma parte nova dentro do Projeto 42 que é a facilidade para o artista para ele gravar sua música, gravar seu clipe, então, ter um artista na periferia, nós hoje conseguimos gravar o clipe dele, hoje já temos dois clipes feitos do zero ao 100 pelo Projeto 42, totalmente de graça nas plataformas digitais, que é do G-King e da Casey, então são trabalhos que alguns anos atrás, aqui em Palmas, a periferia não tinha condição de ter, por exemplo, você gravar um clipe musical, é um trabalho de dois mil reais, nós do Projeto 42 já conseguimos pegar tal artista, um artista que se destaca na periferia, não só com o seu dom de música, mas também com suas atitudes, com suas atitudes do hip-hop, de estar ajudando a comunidade, de estar sendo mais um braço nos movimentos culturais e Palmas, a gente chama ela e convida, como foi com a Casey, convidamos Casey, você quer gravar um clipe com nós, grava totalmente de graça todo o clipe, a música, as imagens, porque você é uma pessoa que representa a comunidade, você é um artista que está nos movimentos, que é um artista que faz hip-hop não só como música, mas como dia a dia, é um artista que corre atrás de cesta básica para levar para a periferia, então damos essa facilidade para alguns artistas de Palmas, que gravam alguns clipe e é isso, estamos voltando com a nossa batalha de rima, que é uma outra vertente que está crescendo muito no hip-hop no Brasil, então, o Brasil 2022, eu fico impressionado com aonde chegamos, de onde saímos, sabe, porque saiu a ideia do sistema penitenciário dentro de uma cela, dentro de um presídio daqui de Palmas, a ideia nasceu lá, sabe, então a ideia de ajudar as pessoas, a ideia de usar o hip-hop como a melhor arma e ferramenta para tirar as crianças do crime, nasceu dentro de onde está rodeado de criminoso, num lugar feito para criminoso, foi dentro do sistema e é uma das coisas que o hip-hop faz, o hip-hop, ela pega pessoas que usam brinco, usam tatuagem, usam cordão, que falam na gira, usa elas para fazer o bem, usa as pessoas que são discriminadas, que são apontadas, que são diminuídas pelo seu estilo, pela sua cor para fazer o bem e é isso, a maioria dos voluntários do Projeto 12 que são mais de 20 voluntários do Projeto 12 hoje em dia, a maioria são pessoas negras, são pessoas da periferia, são pessoas da comunidade, são pobres que ajudam pobres, são pessoas, é o que eu costumo falar muito dentro do Projeto 12, é nós por nós, sabe, nós não somos pessoas que têm salários gigantescos, pessoas que estão com condições de vida perfeitas, somos pessoas que ainda o telefone é um celular ruim, são pessoas que ainda pegamos ônibus para ir trabalhar, são pessoas que têm que trabalhar do desemprego, mas somos pessoas que sabemos que ainda temos o benefício da saúde, da locomoção, das informações que já temos e sabemos que tem pessoas desde a periferia como mães solos, que são mães jovens, mas que têm duas crianças para cuidar, essa mãe não tem a mesma disponibilidade, não tem a mesma facilidade de enfrentar o mundo igual nós, voluntários do projeto, temos, e essa informação, esse tempinho, mesmo que trabalhamos em dois empregos, mas ainda temos meia hora por dia livre, então usamos essa meia hora para ir no mercado que é atrás de cesta básica, para organizar algum evento do Projeto 12, então o Projeto 12 é um projeto sociocultural que é dentro da periferia de pobres para ajudar os pobres, para nos ajudar, sabe, não é de pessoas que saiu, que estão em outra realidade, querendo ajudar a realidade, uma realidade mais pobre, nós somos da realidade pobre mesmo querendo nos ajudar, e é isso que faz o Projeto 12 ser diferente, sabe, nós sabemos aonde está a ferida da quebrada, aonde está as feridas da comunidade, e sabemos qual é o remédio, os remédios da ferida da comunidade é informação, educação, atenção, assistência social e cultura, tem outros remédios, lógico, dependendo da doença, do diagnóstico, mas o que mais usamos como tentar curar as feridas da quebrada é isso, nós vamos assistência, atenção, cultura, informação, e assim, e as pessoas se sentem, elas não ficam, como posso dizer, elas não ficam receosas em entrar em contato comigo, e falar assim, eu estou precisando de uma cita básica, estou sem arroz, estou sem feijão, elas não se sentem vergonha por isso, porque o Projeto 12, ela é de ter essa preocupação, sabe, de cuidar da autoestima das famílias, não é porque uma família está passando fome, que a gente vai pegar a foto dela e circular pela cidade toda, essa pessoa está passando nessa cidade, a gente tenta usar uma forma que as pessoas sentem confiantes de chegar em nós, relatar seu problema e saber que nós não vamos falar isso para o mundo todo, sabe, muita gente, infelizmente, elas preferem passar na necessidade do que elas se colocarem em situação de constrangimento, por exemplo, algumas pessoas podem estar faltando arroz em casa, mas elas se preocupam muito em questão em questão de todo mundo saber que ela está passando com necessidade e a chegar ao ponto de pedir ajuda e o projeto é dois que tentam fazer isso, fazer a conexão e mostrar para a comunidade que nós somos igual elas, são pessoas pobres, são pessoas que precisam, mas pessoas que estamos aqui para nos ajudar, sabe, usando a cultura, assistência, atenção e a informação. é isso, nossa, que história maravilhosa essa, que você contou e isso que você falou é muito impactante, que o projeto nasceu dentro de um lugar para criminosos, mas na verdade era uma pessoa que estava tentando sair dali, que teve essa ideia que foi você, que é uma ideia muito maravilhosa, eu agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite, Regis, e agradeço também as pessoas que nos acompanharam até aqui, e eu gostaria de pedir para você falar alguma coisa que você acha que ainda não foi dita sobre você ou sobre o projeto e se despedir de quem está nos assistindo pelo YouTube. Primeiro que agradecer você, Rose, pelo convite, o pessoal da periférica, todo mundo, parabenizar a todos, é, assim, eu falo muito, sabe, é, eu gosto de usar muito o espaço de fala, a oportunidade de fala para falar e tem muitas pessoas como eu dentro da periferia, muitas pessoas como eu que, que, quer ajudar o próximo, que quer ver não só ele bem, mas todo mundo, tem pessoas da periferia que, que teve muitas perdas já, sabe, e que é só uma oportunidade para mudar de vida, e eu queria falar assim, é, há pouco tempo, há muito pouco tempo, eu tenho condição de estar falando sobre a real história do Pródio 42, sabe, falar que o projeto nasceu dentro do sistema penitenciário, penitenciário, falar que eu sou um ex-preso, falar isso ainda é meio difícil falar, sabe, porque falar que eu sou um ex-preso parece que você sempre vai estar sujeito a ser criminoso, e eu queria falar assim, o Hip Hop salvou a minha vida, o Pródio 42 salva a minha vida também, sabe, e a gente tenta fazer de verdade, usar a cultura Hip Hop, tá, ajudar a nossa comunidade, hoje em dia, o Hip Hop me dá autoestima suficiente pra me falar e também me dá condição de trabalhar no que eu gosto, que é no audiovisual, trabalhar no que eu gosto, vou trabalhar pra mim mesmo, pra ter condição de falar hoje a real história do Pródio 42, que é feito por um cara preto da periferia, um ex-presidiário, realmente, todo mundo merece segunda chance, sabe, porque hoje em dia eu fico impressionado com como que uma ideia tão pequena, uma ideia tão leve foi dentro de uma cela que eu tive, de começar alguma coisa tá ajudando tanta gente, sabe, nós até de 170 famílias cadastradas, são, ainda é pouco, mas pra nós é muito, e eu queria falar isso, que todo mundo tem a oportunidade de escolha, mas a oportunidade de escolha de fazer o bem e fazer o mal, sabe, às vezes a gente não tem a oportunidade de escolha entre trabalhar ou estudar, mas, assim, dentro da nossa quebrada sempre a gente vai ter a oportunidade de fazer o bem e sempre vamos ter a oportunidade de fazer o mal, então eu queria falar das pessoas pra aproveitar todas as oportunidades que tiver pra fazer o bem e que cole em algum movimento que esteja perto da sua casa, muita gente quer muito acabar com a fome na África, sabe, isso é lindo, parabéns, e realmente vamos conseguir isso, é uma meta nossa, mas ainda, do lado da casa dela não tem gente passando fome também, então eu queria falar pras pessoas pra ajudar seus próximos, ajude seus próximos, seu vizinho, a sua quadra, a sua comunidade primeiro, quando você estiver fazendo esse movimento dentro da sua comunidade, aí sim, vamos pensar em ajudar o pessoal mais longe, porque muita gente tá com fome do lado da sua casa, muita gente tem uma casa pra morar, mas não tem um arroz pra fazer, sabe, então a gente tem que pensar muito nisso, e eu queria parabenizar todos que estão aqui até o final, e que acompanha nossa rede social lá, que é Projeto 42 PMW, e é isso, aonde não tem acesso à cultura, à violência, vive espetáculo, essa é a nossa frase, então vamos trazer cultura pra comunidade, que a violência não vai ser mais algo que é almejado dentro da comunidade, o crime não vai ser algo legal mais dentro da comunidade, e quando o hip hop, quando a cultura ser algo que tá mudando vida, sabe, dentro da periferia, quando o hip hop estiver trazendo mais pessoas que em posicionamento de fala, mais pessoas em liderança, mais pessoas com tênis da hora, mais pessoas com um trabalho da hora dentro da periferia, vai tirar a visão das crianças que ser criminoso é legal, ela vai querer ser alguém que que use o hip hop, que trabalhe e se dá bem, então vamos trazer oportunidade pra nossa periferia, trazer oportunidade pra periferia pro nosso jovem vai induzir as crianças também a correr atrás dessas oportunidades, é isso que eu quis dizer, e é nóis, estamos juntos, obrigado a todos, e obrigado, Rose, pela oportunidade, tá bom? Eu é que agradeço, Regis, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, e olha que frase maravilhosa essa, hein? Onde não se tem acesso à cultura, a violência impera mesmo. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti